O primeiro-ministro Pedro Passos Coelho presidiu a cerimónia de entrega dos prémios da 10ª e uma 2ª edição do projeto Ciência na Escola, Fundação Elidio Pinho. Nesta edição, apresentaram-se o projeto Ciência na Escola, subordinado ao tema Ciência e Tecnologia, em resposta aos grandes desafios da sociedade, 685 projetos, de todos os livros de ensino, de educação pré-escolar ao ensino secundário, de escolas públicas e privadas, envolvendo alunos das diferentes vias de educação e formação. Para a fase de desenvolvimento, os 7 júrios regionais, sediados nas 5 direções de serviço da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e nas 2 direções regionais de educação das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, selecionaram 313 projetos, muitos deles representados na presente mostra. Foram 24 os projetos extinguidos na 12ª edição do projeto Ciência na Escola. Nesta edição, o montante global dos prémios atribuídos foi de 286 mil e 100 euros. A Fundação Edilio Pinho contribuiu com 150 mil euros aos 24 projetos, distinguidos com as menções a rosas e os 1º e 2º e 3º prémios em cada um dos 4 escalões. Estes jovens são premiados num programa que é muito importante e durante um ano faz que, com o apoio da Fundação Edilio Pinho e do Ministério da Educação, os estudantes portugueses possam descobrir o que é Ciência e o que é Tecnologia com inovação. E preparam-se durante todo um ano para depois apresentar os seus trabalhos, os seus projetos em competição com os consultos. E, na verdade, têm aparecido projetos muito interessantes, que alguns deles, um deles foi aqui premiado, soubemos também, entre mais de 250 projetos em todo o mundo, creio eu, ficou em 4º lugar nos Estados Unidos. O que significa, portanto, que muitos destes projetos que aqui são apresentados têm muita qualidade e isso, como eu procurei salientar, é muito importante, porque hoje em dia as nossas crianças, os nossos jovens, podem ter, através da internet, contacto com o conhecimento de uma forma muito mais simples do que acontecia quando eu estava a estudar na escola. Mas, na verdade, se nós conseguirmos que, com o apoio e o enquadramento científico adequado, os nossos jovens, na sua idade mais terra, consigam ter um contacto precoce com a Ciência, com a Tecnologia, não tenho dúvida nenhuma que as nossas empresas, a nossa sociedade, será mais evoluída, mais desenvolvida e mais próspera, porque significa que o espírito criativo, de inovação, inventivo, acabará por ter uma disseminação maior. Nós, não por acaso, temos hoje um nível de registro de patentes muito mais importante, mais significativo, do que tínhamos há 10 anos atrás, por exemplo. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.